Olá pessoal, é Siane Verando aqui e eu vou mostrar para vocês como fazer uma fritata ou um omelete de forno, só que nós vamos fazer na e-fryer para você tomar no seu café da manhã, almoço ou jantar, é super rápida e deliciosa. Fica comigo que eu vou mostrar para vocês como fazer. Então eu vou fazer para duas pessoas, então eu coloquei aí cinco ovos, tá? Mas a quantidade vai depender do tanto de pessoa que você vai fazer mesmo, faz aí no olho mesmo que vai dar tudo certo. Vou colocar tomatinhos, mas você pode acrescentar qualquer ingrediente que você queira, tá? Coloquei também cebolinha e manjericão fresco, que fica uma delícia. Coloquei queijo minas ralado e coloquei também bacon, tá? O bacon cru mesmo, porque como vai assar vai ficar bem cozidinho, fiquem tranquilos. Depois disso é só misturar bem e aí nós vamos levar para o forno, tá? Vamos colocar numa vasilha untada com manteiga e depois nós vamos levar para a airfryer. Vamos colocar na airfryer já aquecida cinco minutos, aí depois nós vamos colocar 20 minutos a 180 graus e vamos aguardar ficar pronto. Olha só como é que ela fica, fica linda, bem cozidinha, tá? Bem assadinha mesmo, não fica aquele meio mole, fica muito bem assada. E olha que linda que ela fica. É uma receita super prática, super fácil e super gostosa, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de clicar aí no canal para se inscrever. Também deixar um gostei aí para mim. Obrigada e até o próximo vídeo.